Eu conheço ela, é de mó tempão Ela me considera quase um irmão Mas quando eu trovo ela, bate um tesão Paracitou as mãos, ela me deixou na mão Vai mostrar, vai mostrar pra ela Não tá aí no dia, se a gente brinca o outro dia Eu construí uma nova história, uma amizade colorida Eu pego na taxa era que tu pega na minha pica Eu pego na taxa era que tu pega na minha pica Eu pego na taxa era que tu pega na minha pica É o voz de ouro e o cara não presta Eu conheço ela, é de mó tempão Ela me considera quase um irmão Mas quando eu trovo ela, bate um tesão Paracitou as mãos, ela me deixou na mão Vai mostrar, vai mostrar pra ela Não tá aí no dia, se a gente brinca o outro dia Eu construí uma nova história, uma amizade colorida Eu pego na taxa era que tu pega na minha pica Eu pego na taxa era que tu pega na minha pica É o voz de ouro e o cara não presta Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Não tá aí no dia, se a gente brinca o outro dia Não tá aí no dia, se a gente brinca o outro dia Não tá aí no dia, se a gente brinca o outro dia Não tá aí no dia, se a gente brinca o outro dia Não tá aí no dia, se a gente brinca o outro dia Não tá aí no dia, se a gente brinca o outro dia Não tá aí no dia, se a gente brinca o outro dia Não tá aí no dia, se a gente brinca o outro dia Não tá aí no dia, se a gente brinca o outro dia Não tá aí no dia, se a gente brinca o outro dia